Música Saudações Tricolores galera, nós estamos iniciando mais um Fluente em Flu Mais uma vez aqui diretamente do Centro de Treinamento do Fluminense na Barra da Tijuca Três dias seguidos a imprensa pôde vir, três dias seguidos Saudações Tricolores, teve a equipe aqui cobrindo todos os detalhes dos treinos Que antecedem a partida contra o Botafogo Hoje foi um dia especialíssimo aqui no CT Ele foi invadido por cerca de 60 crianças Aliás, vem cá falar comigo aqui Elas estão aqui brincando, estão brincando, como é que é o seu nome? Camila E o seu? Maria Clara Vocês são da onde Camila? Teresópolis E você? Também E o que vocês vieram fazer aqui? Conhecer o CT? O que vocês acharam dessa bagunça? Ah, eu achei maravilhoso Quem mais você gostou de falar? Experiência única Eu gostei de falar com o Pedro Ah é? E você também? Pedro também O que você pediu para ele fazer? Ah, eu pedi um abraço É, um autógrafo E o boné, mas sabe que ele não pode dar? Não pode dar, né? E você também? Mesma coisa Pediu gol para ele também? Sim Então essa é a iniciativa do Fluminense aqui De adotar um torcedor São crianças entre 7 e 17 anos Que ainda estão em busca de uma família E depois dessa invasão Dessa participação especial aqui Dessas meninas maravilhosas Que estão super animadas aqui Em conhecer o Fluminense Conhecer o centro de treinamento Tiveram a oportunidade aí de estar próximos Aos jogadores Conhecer um pouquinho mais aí do dia a dia tricolor E é claro que o Fluminense com isso Marcou um golaço nessa ação A gente tem que parabenizar Toda a diretoria Inclusive na pessoa da Daniela Neves Que até falou com a nossa reportagem A gente já subiu a matéria aí no nosso site Uma das organizadoras Realmente tem que tirar o chapéu para o Flú Amanhã essa criançada Deve estar presente no Maracanã também Para acompanhar Fluminense e Botafogo Às 16 horas Falando um pouquinho sobre o jogo O mistério segue aqui No reino do Laranjal O Diniz ainda não definiu o time Ou seja, não passou pelo menos Para a gente qual seria o time que ele vai armar Isso porque existe aquela dúvida Quem é que vai assumir Uma das vagas dos volantes Que estão lesionados no meio de campo Alan parece ser o único nome certo E Yuri é o mais cotado Para começar o jogo Diante do Botafogo Ali na frente Paulo Henrique Ganso Também a dúvida Não está confirmado Há uma expectativa Que ele realmente retorne Para os gramados agora Reinicie o jogo como titular Mas também não é certa Não é certeza a sua presença Desde o início do jogo O Pedro também surge como dúvida Ele se disse pronto para jogar Nas outras oportunidades Que a gente falou com ele Mas depende muito também Dessa questão do Fernando Diniz Escalá-lo desde o início Na realidade o Pedro está passando Por um processo Pelo final de processo Da sua recuperação Que é entrar pouco a pouco Nos jogos Enfim Mas a expectativa também É que o centroavante Comece jogando E também esteve presente Hoje no CT Foi o atacante Everaldo Ele veio para pegar as suas coisas Se despedir dos seus companheiros E vai seguir rumo ao Corinthians Onde ele vai assinar o contrato Lá por quatro temporadas A gente vai ficando por aqui Mas não sem antes Mandar o nosso tradicionalíssimo salve Vamos começar aqui Salve para Ramon Freitas Salve para a galera da Bahia Isso aí Ramon Freitas Obrigado pelo prestígio Pelo carinho Também pela galera do Isoporzão Lá de Brasília Também a Bravo 52 Do Distrito Federal Ezequiel de Jesus De Sapucaia do Espírito Santo Elbio Aguiar De Campestre do Maranhão Nosso estagiário aqui tem uma letra Que eu vou te contar um negócio Janilton de Macambira De Sergipe Dani Henrique De Volta Redonda Eduardo e Vitor De Teresópolis Renato Martins De Nova Iguaçu E Leujane Gonçalo De Maceió Alagoas Além Também de mandar um abraço Para o pequeno Vitor De cinco anos Que nos acompanha também sempre Saudações Tricolores.com Aqui a notícia É Tricolor A gente vem buscar E Tem talento D A gente vem buscar Amém!